Durante o final de semana, você vai ter algumas oportunidades. Que tal encaixar uma atividade física? É, já começar. Não tô falando pra você só fazer no final de semana, não. Começar, porque tem gente que fala, a segunda eu começo. Não, eu quero que você comece já, hoje, tá bom? Atividade física regular, gente, é importante. Melhora a capacidade cognitiva, olha lá. Reduz os níveis de ansiedade e estresse, fornece mais energia, aumenta a autoestima. E é isso que a gente foca hoje. Mas a gente foca em uma retrospectiva sobre exercícios das aulas de aeróbica de baixo impacto e exercícios localizados. E, claro, uma super coreografia pra você mexer os esqueletos com a personal trainer, fisiologista Cecília Faipó. Seja bem-vinda. Ai, eu adoro te ouvir falar. Maravilhosa. Quer dizer que hoje a gente vai matar a saudade da aeróbica? Sim, uma nostalgia, Cláudia. Não era assim? É. E você lembra que a gente falava silhueta? Não era? Eu tô esbelta. Você tá esbelta. Você tá, assim, afina, né, gente? Não, tem que estar. Olha que curtinho, né? Então, Cláudia, é uma nostalgia. É o mês, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, apesar que o nosso mês, a comemoração é todo dia. Mas é uma nostalgia em alguns exercícios que foram modificados, né, que a gente não tinha o conhecimento que se tem hoje. Então, eu vou começar com o interno de coxa, que a mulherada reclama. Só que eu vou mostrar como a gente fazia errado. Aham. Ou seja, não tinha conhecimento e não pode mais fazer. Posso lá? Vamos lá. Então, primeiro, o errado. O errado, fazer exercício com apoio de cotovelo não deve, pra começar. Tá. Então, é o interno de coxa. A gente fazia desse jeito, só que isso, com o passar do tempo, inflama a bursa do ombro. Então, tem que... assim. Não é nem assim. Ah, não é nem assim. Esse também, não. Esse também a gente praticava. A gente praticou esse, depois foi pra esse e também esse lesiona ombro e cervical. Tem que praticar desta forma. Apoiar no deltóide, no ombro, que é essa postura. E olha aqui um exercício. Ó. Interno de coxa. Dá pra fazer na cama. Ou seja, a gente tá tão desanimado. Por que que não faz na cama esse exercício? Aham. E nessa proteção. De subir e descer. Então, apoiar no cotovelo, não. Não. Legal. Nem aqui. Tá. Cervical. Então, a postura correta é esta aqui. Outro exercício, tá? Que fazíamos pro adutor. Abria, ia com a perna lá na lua e voltava. Não há necessidade pra trabalhar abdutor. Pode ser trabalhado nessa postura. Uhum. E olha só como é que eu estou. Do mesmo juntinho. A mesma postura. Tá. Se for estendido, também não precisa abrir muito. Uhum. Vai colocar carga caneleira. Uhum. E vai abrir até a linha do quadril. E informar abdômen. O abdômen aqui e oblíquo acaba também sendo recrutado. Então, fazer esse exercício com máxima contração abdominal. Essa consciência. Olha só. O oblíquo trabalha. Uhum. E o abdômen também trabalha. Sim. Tá? Então, é isso aqui. Sem isto e isto, por favor, porque vai dar problema sim na articulação do ombro e, consequentemente, também na cervical e nas escápulas. Tá. Inclusive, aqueles pontos gatilhos que as pessoas falam, ai, parece que eu tenho algo furando as minhas costas. Por quê? Posturas inadequadas no treinamento. Uhum. Olha lá. Então, é bom a gente entender essas coisas para que a gente consiga colocar em prática. Eu tenho uma dúvida, Cecília. Eu acho que as meninas em casa também. Tá. Vamos fazer esse exercício. Vamos aproveitar já quando estiver deitadinha para fazer tudo isso. Quantas vezes cada perna? Olha, todo o trabalho que a pessoa vai iniciar, ela começa com 10 ou 15. Aí, ela alterna, né? Pode, por exemplo, ó, eu gosto muito de direcionar, fiz aqui, fiz 10 ou 15. Eu posso deitar e fazer um abdômen. Alternar, voltar, fazer três séries e voltar e trocar de lado. Começar com 15, porque o corpo sabe a quantidade. Então, não tem essa história de já querer começar a fazer com... Não faz atividade. Vai começar com 30? Não. Com 50? E isso vai construindo. Quanto à carga, faz quatro semanas sem peso para ter consciência plena da postura. Porque muitas lesões, Cláudia, vêm das posturas. Sim. E não nem se do exercício específico. Mas porque a pessoa não tem consciência. E trabalhar o corpo sem consciência postural, seja na prática do movimento ou mesmo em qualquer área do cotidiano, é lesão na certa. Então, começa sem carga, poucas repetições e vai construindo. E aí, voltando, o termo da silhueta, era um termo que a gente... Hoje é shape, né? Boa forma. É forma. Mas era esse termo que nós usávamos na época da aeróbica. Inclusive, chegando aqui, eu tive uma lembrança. Tinha uma academia aqui só para a mulher dessa rua, Traipu, chamava Corpus, nem existe mais. Mas, assim, as mulheres que frequentavam a academia nessa época, lembra? Tudo era muito extensão máxima, tudo extensão. Não falava nem de contração abdominal. Mesmo a gente que era professor, que saía da educação física, falava esticar. Esticar, estica a perna, né? Dobra a perna. Demorou para ter esse novo linguajar. Mas, todo o corpo sabe a quantidade de começar e a carga de colocar. Você tem que respeitar. E uma coisa assim, Cláudia, que eu acho que... Não sei se é porque eu gosto muito do que é belo, né? Mas, fazer exercício, você tem que olhar e gostar do que você está fazendo. Você tem que estar numa posição. Você não vai fazer um exercício. Quase morta, né? Então, interagir. Não é só fazer o movimento. Você tem uma conexão com o movimento. Muitas mulheres que já modificaram o corpo sabem disso. Que não é lá que está, sabe? Fica fazendo, pensando na dívida, pensando no seu quê, no namorado, no marido, nos filhos. Nem você faz com vontade, pensando, bíceps, eu te amo. Poxa, eu te amo. Abdômen, sabe assim, tem que ter essa conexão. E, às vezes, até um diálogo engraçado. Porque este corpo, por décadas, foi meio que tipo, olha, não precisa se preocupar com isso. Mas, nós temos que se preocupar. Aliás, viver aqui nessa vida sem corpo, como? Não, não tem jeito, né? A gente tem que cuidar, porque esse é o maior presente que a gente recebeu. É isso. Tá, daqui a pouquinho você vai ensinar, então, a gente a fazer o alongamento. Vamos fazer agora uma coreografia. Ah, coreografia com alongamento, é isso? Não. Não, vai ser a parte da coreografia, né, minha? Aí, depois, vem o alongamento, é isso? Sim, o que você quiser. Então, segura a coreografia. Eu vou ali e já volto aqui. Essa Cecília é demais. Você já entrou no Instagram dela? Tem que seguir, esparecer, aponto você. Vai lá que você vai amar, tá? Agora, vamos lá com a nossa coreografia de Cecília Faipó, certo? Tem música? Tem música. Vai alongar um antes ou você... Não. Olha, nós começávamos umas aulas assim, né? Segura. Companhia. E os ombros. Olha, Claudiá, no meio, ó. Claudiá, em cima. Claudiá, aqui agora, ó. Flexiona. Flexiona. Dá pra fechar? Vamos fazer quatro de cada, ó. Vai. Ó. No meio, ó. Um, dois, três, quatro. Em cima. Um, dois, três, quatro. Ó. Quatro desse assim, ó. E agora fecha. Um, dois, três, quatro. No meio, Claudiá. Um, dois, três, quatro. Em cima. Um, dois, um, quatro. Pra aqui. Um, dois, três, quatro. E fecha. Um, dois. Segura marchando, Claudiá. Comendo aqui, ó. Quadril. Quadril. Ó. Ó. Em cima. Em cima. E ó, faz assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura. E aquele? E aquele que você fez? E assim? Ó. 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 E aquele que você fez? Ó. Segura, Claudiá. Ó. 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 E pra melhorar a silhueta, olha lá. Maravilhosa! Você também. Mas ainda não vai fugir do alongamento. Segura aí que eu volto já. Já pro alongamento. Gente do céu, onde eu estava no planeta que eu não conhecia isso? Olha, eu vou te falar, Miramakiba. Mas ele, olha, ele já acho que dançou muita discoteca. Vai ter, vatapá, vatapá. Agora vamos lá. Cecília, eu anunciei o tempo todo que a gente aprendeu a fazer uns alongamentos que deixasse a gente mais calma. Pra gente lidar um pouco com a nossa ansiedade, com o nosso estresse. O que a gente pode fazer pra tentar entrar um pouco mais em contato com a gente mesmo? Não, e é perfeito porque também no passado a gente alongava muito errado, tá? Então o alongamento, eu acho que assim, é a primeira atividade que a pessoa deveria dominar. Porque a atividade diária, das mais diversas funções, acaba mesmo atarracando o nosso corpo. Então o alongamento, ele vai tirar essa tensão. Então ele vai estender e isso traz benefícios rápidos pro corpo. Então assim, como a gente tava fazendo uma nostalgia, não alonga mais com aquelas hiperextensões de joelho assim, tá? Então olha, isso aqui não só num balé, mas ainda mesmo assim com muito cuidado, tá? Então vou mostrar isso aqui não mais, com esses joelhos radicais. Então eu vou começar um alongamento assim. Leve flexão de joelhos. Vou inclinar o meu tronco. Vou virar esse meio de perfil aqui, tá? Leve flexão, vou soltar os braços, a cabeça e olha, bem devagar, uma leve alongada na perna esquerda. Uma leve, não precisa ser radical. Já vai sentir que o posterior da perna esquerda alongou. Aí volta devagar, flexiona os joelhos e dá uma espreguiçadona assim. Mantenha os cotovelos arredondados. Cláudia, outra coisa, as pessoas puxam isso aqui. Ah, isso não precisa. Não mais, porque o alongamento acaba morrendo no cotovelo e não chega nas costas. Então leve arredondamento. Ah, é pra puxar as costas. Alongar as costas. Aí olha, eu vou lá e retorno, ó. Flexiono, inclino o tronco, solto tudo novamente, vou virar aqui, ó. Uma leve alongada na perna direita agora. Perfeito. Já sente alongar. Então não precisa alongar com extensões radical. Maravilha. Posso mostrar no chão? Pode. Ó, a mesma coisa. A pessoa tá precisando melhorar a lombar. Tá. Tá? Alongamento. Leve flexão dos joelhos. Ah, vamos imaginar que ela é muito encurtada. Então flexiona mais e segura nas pontas. Ó. Aí ela vai ganhando alongamento, estendendo um pouco um membro por vez. Aí se quiser segurar aqui também, aí volta. Alivia a lombar, não vai sentir dor. E aí vai pra outra perna. Segurou. E olha, escorrega. Deixa eu fazer aqui. Numa... Um pouco mais de alongamento, mas nada daquela coisa aqui, olha. Entendi. Pra machucar a articulação. Não há necessidade. Porque o que eu quero alongar é dentro. E isso aqui já é o suficiente. Aí vamos... Vai ganhando alongamento. Olha lá. Olha lá, que beleza. Ó. Já tá... Já está alongando. Esmagou o joelho, já vai começar a machucar a cartilagem. Ó, a articulação. Desculpa. Tá? Olha lá. Que beleza. Cecília Faipó, nossa mestre. Cláudia também. Ó. Ela tá no espairecer.você no Instagram. O canal dela do YouTube é espairecervocê. Por Cecília Faipó. Entra lá, segue que você vai estar bem acompanhada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus te abençoe. A todos nós, sempre. Obrigada.